Sejam muito bem-vindos a mais um Músicos Essenciais. Olha só, o programa de hoje está super especial, porque finalmente eu consegui trazer aqui meus amigos e tenho muitas novidades para contar para vocês. Estou aqui com parte da nova formação do Preto no Branco, Clóvis Pinho, Jean Michel, Ovo Bess, e aí, Clóvis? E aí também. Manda um salve para esse povo lindo. Um salve para esse povo lindo. Que está te esperando faz tempo, cara. Que está me esperando faz tempo. Faz tempo que eu prometi que você ia vir aqui, cara. Cara, que honra. Eu ficava com inveja dos convidados, não vou mentir, mas hoje eu estou me sentindo compensado aqui com os parceiros de caminhada, de estrada, de guerra. Muitos anos, né? Muitos anos de... Vários anos, de rádibes e tudo mais. A gente vai contar essas histórias também. Vamos começar de som? Vamos relembrar uma das antigas? Bora. Então bora. Bora, Shell. Vamos lá. Música Andando no escuro Sem ter a direção Com os pés feridos e cansados De tanto andar De tanto andar Música Andando pela estrada Como um trem na contramão Do meu lado Tanta gente Mas no fundo A solidão Não A solidão Para onde ir Se só você Tem palavras de vira e amor Quando o sol se vai E a noite vem Eu preciso te ter ao meu lado Jesus Oh Jesus Andando no escuro Sem ter a direção Com os pés feridos e cansados De tanto andar Boa De tanto andar Caminhando pela estrada Como um trem na contramão Do meu lado Tanta gente Mas no fundo A solidão A solidão A solidão Eu preciso te ter ao meu lado Eu preciso te ter ao meu lado Para onde ir Me traz paz Eu preciso te ter ao meu lado Eu preciso te ter ao meu lado Eu preciso te ter ao meu lado É preciso te ter ao meu lado I can't be so happy Out of the moon I'll be so, so girl Because of the love Life is bringing money It's gonna be the brighter day 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 Brighter 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 Eu preciso te ter ao meu lado Você é louco, hein? Lembra dessa? Sem ensaio, eu gosto assim! Sem ensaio surpresa total, hein? Nossa! Você tá louco! Quantos anos atrás? Assim que é bom! Quantos anos já? Cara, tem quanto tempo isso? Pô, é só você pensar, de preto no branco já tem quanto tempo? De preto no branco, dois anos e meio, né? Estamos indo pro terceiro agora, né? Indo pro terceiro ano? 2015, né? Eu sou 2016 Microfone, filho meu Geração 2016 Você é de 2016 Você é de 2016? Sou de 2016 2015 começaram, né? Eles começaram em 2015 Ah! É, começaram a gravar, né? 2015, é Fomos pra estrada Acho que a primeira música saiu em 2015, né? É Preparado, dezembro Isso! Preparado foi a primeira? Foi a primeira Que já tinha tido uma versão, entendeu? Que já havia sido preparado antes desse preparo aí Pô, é difícil pensar numa entrevista com você e não querer tocar um pouquinho de tudo, né? Quer tocar um pouquinho de preparado? Eu tô aqui pra ser usado hoje É isso? É, ué Ah, que sugestivo Vamos fazer então um pedacinho de preparado, vai Bora O que eu olho e não vi Nem ouvido não vi Ele tem preparado Especialmente pra você Ele tem trabalhado Com Cristo você vai vencer Ele tem preparado Especialmente pra você Especialmente pra você Ele tem encaparado Com Cristo você vai vencer Você tá louco, é só sucesso Essa foi a primeira, então, do Prezo do Branco? Na verdade, a gente já tem uma história com essa música A partir do trio Save, eu não sei quem lembra Havia eu, o Elias e o Minduca Três amigos fazendo um som que a gente curtia em casa E tudo começou a nascer a partir da vontade de fazer aquilo que A gente só ouvia na nossa playlist Então, começou a rolar essa vontade de compor músicas específicas da Soul Music E aí, depois do trio Save, veio o Preto no Branco Foi quando eu fui convidado para fazer parte do Preto no Branco Eu e o Michel já tinham uma história desde o Renancer Praise E a minha carreira solo também E lá a gente se encontrou para esse projeto acontecer Vocês se conheceram aqui ou lá? Porque ambos baianos Lá, lá em Salvador Se conheceram lá Então, antes de Renancer Praise, antes de tudo, você já se conhecia ou não? Antes que o A já houvesse O Clóvis já morreu em São Paulo há muito tempo, né, bicho? É, estou fazendo Quando eu conheci o Clóvis, quando eu veio para cá, eu estava no ovo ainda É, bicho, quando eu conheci o Clóvis, ele já estava aqui, mas a gente se conheceu lá Ah, entendi Piadas internas sendo externizadas Pois é E você era de uma cena... O pessoal do Músicas Essenciais já te conhece, né? Me conhece Galera, você estreou o programa? Estrei o programa, pô! É verdade, Jean-Michel Tu ganhou um troféu, um prêmio aqui nesse lugar Eu fui o primeiro a acreditar nesse louco Remanescente Eu preciso ganhar alguma coisa, gente, eu preciso Agora está de cenário novo, está bonito demais Está bonito, né? Está massa O pessoal já te conhece, já sabe disso Você era de uma cena rock'n'roll lá em Salvador Eu tocava rock'n'roll, irmão, eu sou brutal Comigo não tem conversa Eu tocava uma banda de rock'n'roll Pesado, né? Da Renancer, né? Que fazia parte, pesado A gente se conheceu nisso, né? É, foi Uma vinda nossa aqui para São Paulo Para tocar juntos no Teio de Axé Pois é Estava vindo os baianos aí para tocar Axé Chegou uma banda de rock da Bahia Pô, cadê o Axé? Não tem não, irmão Pedal duplo e tudo mais, né? Pedal duplo e tudo mais Meu Deus do céu, cara Vamos aí, amizade que tudo dá hoje Deixa eu passar o microfone para o Ovo aqui Deixa eu roubar o lugar do entrevistador aqui Sim, por favor Diga Você se sente mais Victor Rotei ou Marcos Miller? Eu gosto mais de Marcos Miller, cara Então manja de slap pra caramba Ele sabe Você quer dar alguma demonstração? Por favor Precisa disso, não? Precisa Não, mas é que o Live Toru tem Live Toru tem Dá um pouco de Marcão, por favor Ele quer mais, né? Sabidade, Lep? Intimidade com o instrumento, né? Passa o dia inteiro com o instrumento Você foi um cara que estudou muito Ficou estudando música Você é um cara disciplinado em relação Mas nunca Mas em nenhum período da vida? Nenhum período da vida Eu costumo dizer que assim Pelo fato de que Eu não sabia nada realmente sobre música E o dia que eu descobri um acorde Aí eu comecei a descobrir o outro acorde Aí eu fui Quando eu aprendi o básico do violão Eu falei Já dominei esse território Vou pro outro Aí eu fui no teclado Aí vi que já dava pra tocar umas músicas Aí saí do teclado e fui pro outro Fui pro baixo Depois fui pro bater Quando eu percebia Que eu manjava o mínimo daquele instrumento Eu já me dava por satisfeito Então eu sou instrumentista medíocre demais Um multi-instrumentista medíocre Medíocre Mas não deixa de ser um multi-instrumentista Não deixa de ser, ué Propaganda O que é que você toca? Eu sou multi-instrumentista Medíocre Nas letras miúdas Tá trabalhando, né? Tá trabalhando Isso que é importante Mas eu acho que você é um pouco mentiroso Porque pelo menos no violão assim Você tem harmonias que são incríveis E que eu admito Que já tomei surra Pra tocar algumas Eu posso exemplificar Se eu não errar Show me, show me Já que é Isso vai me tirar do nível de medíocre Pra um nível De um medíocre mais Mais sofisticado Sofisticado Gourmet, né? Medíocre gourmet Medíocre gourmet É uma nova categoria Medíocre gourmet Tem uma que eu tomei surra Se é que eu não vou tomar agora Porque é ao vivo assim, né? Tudo no improviso Vamos ver se eu lembro Tchau 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 É a certeza do que não pode se ver Esperança aqui do céu vem pra acender A chama vive em nós Que move o coração De Deus e traz a existência até o impossível Fé que muda a história de quem crer E o tempo faz até retroceder Pela fé tenho forças pra tocar em Deus Pela fé eu posso ver O impossível Já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver É a fé que me protege do inimigo Pela fé eu vou lutar Pela fé eu vou vencer Pela fé em ti, Jesus, vou viver Não errou não, hein? Rapaz, não é que eu não errei, velho? Pior que ele começou essa música Eu achei que era digno Falei, mano, digno Caramba, eu tava com muito medo de errar, cara Eu já tomei muita surra Muita surra nessa harmonia Já tocamos bastante Essa harmonia tem um lance Além das várias modulações de tom Não tem como um medíocre qualquer fazer uma harmonia dessa Tem que ser um medíocre gourmet mesmo Você tá lá assim, sentindo a música E é uma onda rock and roll também, né? Sim, mas eu sinto um lance meio Guilherme Arantes Você ouviu bastante Guilherme Arantes? Sim, demais, demais Ouvi, não Eu ouço muito Guilherme Arantes Até hoje Ela tem um quezinho, um pezinho ali Sim, sim Coisa linda, velho Dentre outras canções minhas Que é claro, assim A minha admiração Pela música que Guilherme faz Tudo que ele Não só Guilherme Arantes Acho que A parte de Minas, né? Aquela parte de Minas maravilhosa Tem uma parte de Salvador também Muito legal Que completa Minas E que completa os cariocas Como, sei lá Eu costumo falar Eu já entrevistei Alguns baianos aqui no Músicas Essenciais E eu costumo dizer o seguinte Que baiano Ou toca muito Ou não toca nada São os dois extremos, né? Então eu não me encontrei ainda Não, não vejo não Não tem um meio Um meio do caminho Porque os baianos que eu conheci Que eram ruins O Michel sabe de que eu tô falando É ruim mesmo Eu não sei de nada, não O Michel já me olhou Já me olhou com o olhar de maldade Os que são ruins São ruins mesmo, né, cara? O que que acontece? Eu não sei Olha só O que que é Essa miscelânea musical brasileira A gente tem muita informação, né? É Pra todos os lados Você vai na Tropicália Tem Gilberto Gil Caetano Caetano Tem um monte de gente Tem os novos baianos Fazendo uma musicalidade Que é própria do Brasil Que foi levada pra fora Os gringos piraram E acabou contribuindo muito Pra música de fora também Hoje você reconhece muito O som brasileiro Na música Principalmente na música instrumental E foi me dando Uma Um desespero, cara Porque teve uma época Que tava todo mundo Fazendo as mesmas coisas Sim Cantando as mesmas coisas A gente é super tendencioso, né? Gospialmente falando O som da chuva agora Pra falar de chuva É de todas as músicas de chuva Com aquela cara Em Toma 5, né? Normal que estourou Todo o mesmo tempo, né? Aí vamos falar agora De um som Aí todas as músicas de um som Naquela mesma roupagem Naquela mesma roupa Aí Qualquer assunto, enfim Hoje nós estamos O que? Worship, né? Agora é worship Bonito Eu vi uma matéria Não sei nem se você Vai concordar Pode falar de música? Dar nome de música? Claro Resulto? Ah, bom Você que sabe A responsabilidade é sua Você é um artista Você é um artista Até onde isso vai comprometer A sua imagem? Você é um artista adulto Perfeito amor, né? Ousado Ousado amor Rapaz, essa música é bonita, hein, bicho Vamos tocar ela aqui hoje também Pra você, viu? Vamos tocar ela Mano, todo mundo gravando Essa música Todo mundo toca Cara, deve estar muito rico Esse compositor Deve ter essa música Tá bonito Mas enfim Então, aproveitando Que o Michel fez esse gancho Eu vi uma matéria Inclusive meus pais também Falaram disso Tá rolando Nas composições Um lance meio Que você Já nem sabe Se a música é de fato Pra Deus Ou se é uma música Romântica Simplesmente Qual que é a sua O que você acha Você Como incrível compositor O que você acha disso? Você tem algo Eu acho que Tá rolando um romantismo Chega a ser Até meio adolescente Às vezes Eu acho que quando é pra Deus É pra Deus Independente da música Se ela citar Exatamente O nome de Deus Ou Jeová Ou qualquer um dos nomes de Deus Se ela é pra Deus Vai estar impresso O sentimento E vai comunicar Com o coração De quem De quem tá acostumado A falar com Deus De quem conhece De quem lê A Bíblia Você vai perceber Que aquilo é pra ele Não tem jeito E quando não é Você vai perceber também A gente ouve músicas Como Trembala Por exemplo Que foi uma música Super cantada Uma música super do bem Uma mensagem super do bem Mas você percebe Que não foi feito pra Deus Foi feito pra gente mesmo Então E você Como Eu não gosto desse termo Mas enfim Hoje tem que usar Não tem jeito Você como um artista gospel Como Sempre um Cantor Gosse Evangelico de berço Desde sempre Você já teve alguma restrição Em relação A música secular Ou vir ou cantar Ou trabalhar com Jamais Primeiro que Eu nem acredito Nessa nomenclatura Assim gospel E secular É porque a gente Tem que chamar De alguma coisa É Assim como Ter que chamar De artista gospel É estranho isso Tem que dar nomes Mas assim Quando você Para pra pensar O nome secular Define a música Daquele século A gente está falando Da música do século Então Isso não quer dizer Que uma música gospel Não possa ser mais secular Do que uma música Como Ainda Se eu falasse A língua dos homens Chamam essa música De secular Mas na minha opinião É muito mais Muito mais cristã Do que N canções Que existem por aí Citando o nome de Deus Músicas vingativas E etc Sim Você vai me ver Se quiser eu falo Não Não precisa falar De músicas com sabores doces Não façam isso Agora Você Eu não falei nada Eu já estou cheio de processo Inclusive você tem uma Que não fala exatamente De Deus Pelo menos Me corrija se eu estiver errado Não me lembro Cita Deus exatamente Que é essa aqui Que eu gosto muito Meu coração Essa Tempo de plantar e de colher Tempo passa e espero por você Há tempo de chorar Tempo de celebrar a vida e ser feliz Tempo de se afastar E há tempo de abraçar O amor que sempre quis Do dia vejo na TV Tem sempre alguém tentando preencher Vazio do coração Desse jeito nem o tempo pra curar Qual é a solução Sobra dinheiro e falta Tempo pra gastar Nessa vida passageira O senhor do tempo é rei Aprendi que é tempo para tudo Mas meu tudo é nada Sem você Sem você Já faz tempo que eu percebi Que já não sei Já faz tempo que eu descobri Que já não sei Viver sem você Ela realmente não fala De Deus, né? Tem canções que é sobre Deus Tem canções que são sobre Deus E tem canções que citam Deus Especificamente Essa é uma das que é sobre Deus Que fala do Senhor do tempo Ele que rege o tempo Os ciclos da nossa vida Então A Bíblia, cara A Bíblia está cheia de poesia, né? Se a gente souber usar A gente vai fazer coisas tão lindas Tanto de letra quanto de música Porque Quando você lê uma letra que te toca Você não pode pensar numa música ruim O assunto fala muito sobre o que é O que vai ser a alma da música, né? Sim Eu falei um pouco sobre isso com o Tom Carfe aqui E a gente falou, inclusive, de Salomão, né? Que tem o amor Ele fala do amor até entre homem e mulher, realmente Amor Eros, né? Enfim E realmente, cara Não tem como você Cantar certas coisas Por exemplo, pra sua esposa A esposa que você ainda não tem, não é mesmo? Mas que você terá Eu profetizo Amém, aleluia Tem certas coisas Que não tem como Então, realmente, tem que ter uma música romântica Que não afete em nada, né? E que traga uma mensagem boa Sim, cara Eu acho que a música Ela foi Deus deu a música pra gente Pra gente saber usar ela De modo que ela nos sirva, né? Se você está passando por um momento muito difícil Você vai ouvir uma música Que vai Tentar te encorajar na fé, né? Se você está numa noite romântica Você vai ouvir um som que seja daquele jeito Se você está numa noite de celebração Você vai querer ouvir uma música de celebração Então Celebrar a Cristo Só o que aconteceu É isso que acontece A gente, quanto gospel, né? Digamos assim Evangelicos, no geral A gente quer criar repartições Dentro da própria música gospel Como se a gente pudesse fazer um McDonald's gospel também Um cinema gospel Então eu acho que isso aí acaba Confundindo muito a cabeça de muita gente Mas, na real, a música Tudo que for de boa fama Tudo que for bom Tudo que for agradável Nisso, pensar Então Se o assunto é bom Se a música é boa Não tem porquê não Né? Não degustar disso Isso aí E aproveitando Eu quero De primeiríssima mão Apresentar pra vocês O que é a nova formação do Preto no Branco Você quer fazer as honras, Clóvis Pino? Eu não faço ideia de como é que se faz as honras Mas É porque você Eu acredito que você já apresentar as pessoas, né? É, tipo isso Tipo isso Acho que ninguém melhor do que você Muito bem-vindo, Danto Top Ah, eu? É Você foi selecionado Poxa, obrigado Para nos acompanhar Entre 10 mil tecladistas Pois é, né, rapaz? Na verdade Foram só três Seja bem-vindo Foram três Dois faleceram E aí Então vai você mesmo Não, mas rola isso No Preto no Branco, né? O Alex Passos Alex Balayo Ele na entrevista Ficou isso no making-off Do DVD do Preto no Branco Ele fala assim O Israel não podia Chamamos Clóvis Aí me chamaram Que coisa, bicho E é o remanescente dessa formação, né? É ele Ficou só ele Por final das contas Foi o que ficou Ficou Continue, por favor Muito bem-vindo Ovo Bass Ovo Bass Ovo Bass Parece até que foi combinado Olha Se você contratar a gente A gente já faz um programa Pra isso Um programa específico Para apresentar Não, mas é uma É uma feliz coincidência, né? Uma feliz coincidência Porque Eu sempre faço enquetes Perguntando quem Que o pessoal quer ver Aqui no programa E Enfim A galera faz Vários pedidos E seu nome foi pedido Desde o começo do programa Michel, como eu já disse Estreou o programa E aí O seu nome é um dos mais pedidos Entre os cantores Se você for ver lá Em vários dos vídeos Tem comentários Clóvis Pinho Clóvis Pinho Clóvis Pinho E aí Calhou de Né? Estamos aqui, não é mesmo? Pô, quero agradecer Essa galera que Escreveu meu nome lá Solicitando Espero que vocês Não se decepcionem Com esse programa Em conhecer um pouco mais, né? É Não se choque Se gostou, diga Se não gostou, não diga nada Guarde pra você Eu assisto esse programa Não é a primeira banda Que vem com o cantor É a primeira banda Com o cantor Já veio banda instrumental Mas olha o instrumental Já veio cantor Sem banda Sim Já veio banda sem cantor Agora a banda com cantor Agora a banda com o cantor Completa, né? Completa Só falta Palmas aí, parabéns Só falta o branco Mas sempre estreia alguma coisa, né? Eu estreiei o programa Agora estou estreando A banda com o cantor Sim, olha só Banta completa Que coisa, hein? E está faltando Só o branco O branco Do preto, né? Está onde? Na América? Está na América? Na América Está bem? Está melhor que nós, né? É, tem acessos, né? Ele tem acessos Ele está lá Nos Estados Unidos E qual que é a expectativa Para essa reestreia Essa nova formação Do preto no branco Considerando que hoje É dia 30 E essa nova banda Estreou ontem Não é mesmo? Cara, olha Vou te falar Que tem um futuro brilhante Essa banda Mas você já pode dizer Algo do show de ontem? Já posso dizer, cara Eu acho que Quanto mais a gente se entrosar Mais legal vai ficar E a gente vai poder Diferente da seleção brasileira Que não tinha nada De entrosamento Não trouxe Essa vitória para a gente A gente vai trazer várias vitórias Foi bom você me lembrar disso Porque eu preciso Deixar um recado aqui Muito importante Que na época da Copa Teve um programa específico Aqui com o senhor Herbert Medeiros E nós apostamos Que o Brasil Não passaria Naquele jogo Que o Brasil Nem lembro Foi Bélgica? Quem apostou Que passaria? Bélgica, Bélgica Ele apostou Que passaria E eu apostei Que não Espirituoso, né? Um otimista Enfim Ele me deve Um rodízio japonês Herbert, por favor Pague o que você me deve Paga o que deve, queridão Paga o que deve, queridão Paga o que deve Atenção, Herbert Medeiros Seu amigo de esposa aqui Seu amigo de esposa aí Está aí Isso aí é pior do que Atenção, Camila Seu pai te espera lá fora No meio da festa Perdida no mercado Clóvis Você A gente tem a impressão Que você compõe O tempo inteiro, assim, né? Você não está compondo nada agora? De repente Falando comigo aqui Hoje eu estou de folga Mas é A impressão que dá aqui Hoje eu estou de folga Ah, já troca Swing de preto Eu estou de folga Pronto Nasceu um novo sucesso Hoje eu estou de folga Não vou trabalhar Mais um pouco aqui, não Vê se não me amola Já estou tão cansado Que hoje eu só quero Um descanso bom Tomar um café Pronto Tem mais uma canção registrada Hoje eu estou de folga É uma ótima É um tema maravilhoso Tomar um café Tomar um café Já vem a canção Com produção e arranja O negócio é que é fácil Num restaurante qualquer Ali da esquina Uma comida banal Comida bacana Swing de preto É, então É justamente essa impressão Que todo mundo tem Da sua pessoa De que compõe assim Com essa facilidade Cara, eu vou te falar Que eu sofro muito Para compor Dores de parto Quase Porque, velho Para a ideia rolar Quando a ideia surge Eu já percebo Se vai dar trabalho Ou se vai influir Depende do tema E tem músicas Que eu sou tomado de assalto Ninguém explica a Deus É uma dessas músicas Que apareceram Surgiram E aí levou um tempo Para ser trabalhada Lapidada Mas Tem música Que já vem Do jeito que ela quis vir Pronta Já tem outras Que é difícil demais Que eu só estou terminando agora Mas a ideia nasceu Faz cinco anos Era isso que eu te perguntasse Você tem coisas inacabadas Assim Eu tenho mais coisas inacabadas Do que acabadas E você funciona bem Com parcerias? Também? Ou não? Não, não Porque às vezes tem o cara Que só funciona Se ele for fazer Se pintar uma parceria E eu tento fazer parceria Esse último projeto Do Preto no Branco O novo Que a gente vai gravar Preto no Branco 3 Eu tenho parcerias Com o Estevam Queiroga Incrível o compositor Quando eu sou amigo do cara É mais fácil A gente compor alguma coisa Mas eu sou literalmente Um compositor solitário Que coisa Muito louco isso Você acha que tem um segredo Uma fórmula Alguma coisa? Não É sem fórmula mesmo Não Pode nascer a qualquer momento Qualquer hora Você pode até seguir Um formato Uma fórmula Mas Você acaba se limitando Também musicalmente Ah, fiz um sucesso Aí o cara faz um sucesso Aí ele começa a escrever Naquele padrão Para não errar Ele acha que ele encontrou O petróleo do deserto Aí ele fica cavando Aquela fonte Aquela fonte Você vai saturar as pessoas Sem perceber Vai se desgastar E vai limitar A sua própria arte É, a fonte seca A gente tem que buscar Outras fontes Pô, e isso é muito interessante Porque você tem música Para todo o segmento Acho isso incrível Assim Das suas músicas Desde a mais singela adoração Da música simples Harmonicamente Que a gente tem conversão Tem um lado bom E um lado ruim disso, né? Não sei O lado bom É ter essas músicas Essas pernas Eu só vejo o lado bom Não sei Me fala você O lado ruim é que As pessoas começam a perceber Que você não é tão novo assim Que você já está aí Há muito tempo, né? Fazendo música Mas de fato você não é De fato nós já não somos Tão novos assim, não é mesmo? Aí tipo assim Quando uma pessoa Fala assim pra você Nossa, eu escutava essa música Quando a minha mãe Estava grávida Do meu irmãozinho Tipo assim É, deve ser É difícil mesmo Então, nossa Eu escutava essa música Quando eu namorava Hoje eu estou no segundo casamento Inclusive quando Você foi o culpado O pivô A sua trilha sonora Estava rolando Quando eu me separei Pô, já que falamos De composições E composições mais cabeçudas E também Já até mostrei aqui A Fé Que foi uma música Que muito me atormentou Essas mudanças de tom Vamos falar de uma Que é singela Tem uma harmonia simples Mas que bicho É um sucesso Absoluto Fala um pouco Antes de cantá-la Fala um pouco Dos recordes Que bateu Ninguém Explica Deus Caramba Eu sei que todo mundo sabe Mas Não, acho que eu sou o único Que eu não sei Exatamente Você não sabe exatamente? Michel, você sabe? Eu acho que Eu sei que foram números Realmente foram recordes Esse mic está funcionando? Está funcionando Porque a gente não ouve aqui Mas está funcionando Olha que bacana Se mirem, Marta Eu acho que a gente Bateu o recorde E batemos nosso próprio recorde Eu acho que uma coisa assim Eu sei que Bateu e rebateu Eu sei que é a única música Do segmento cristão A ter mais de 200 milhões de acessos No mundo Na banda cristã do mundo Acho E deve ter mais algumas Que eu não me lembro não Mas A banda ganhou Alguns prêmios E Clóvis também Como compositor Mas acho que O que eu me lembro mesmo Assim é esse Que bateu Esse recorde de música Que a gente tem Mais vista no mundo inteiro Que incrível Que doideira, né cara? Eu nunca imaginei Que eu fosse Experimentar isso Com os meus amigos Do Preto e do Branco Viver esse momento É muito louco A gente sempre fez músicas Sempre fez música de graça Na igreja Tocar de graça E de repente Você começa a ser surpreendido Por um reconhecimento Que te dá Além desse reconhecimento Que é muito bacana Da composição Opa Da composição E do próprio trabalho em si Ver as pessoas cantarem isso E poder ter uma resposta Também Porque essa música Mudou a minha vida Em todos os sentidos Economicamente Espiritualmente Também Me trouxe uma nova percepção De Deus Tem coisas que são ditas Na música Que me fez Experimentar dizer Em outras músicas De forma diferente Então Eu acho que essa música Quando nasceu Ela trouxe outras canções Também E assim Você está falando Da sua experiência Agora imagina Tudo que Trouxe para a vida Das pessoas Sim Tem essa experiência Também Cada pessoa que ouve Que precisava Daquela mensagem Que ouve Nossa Eu ouço tanta coisa Eu imagino Desde o Do cara Que era ateu E que falou assim Cara Ouvindo essa música Eu comecei a entender Que É possível Que Deus exista Incrível E perceber A pessoa admitir Isso É muito louco E pessoas Que também Perderam pessoas Ou que foram livradas Também da morte As duas coisas Muita coisa Legal Acontecer Assim ao redor Da canção Incrível Bom Só nos resta Executá-la Mais uma vez Vamos Pô Seria legal Com um Vocoderzinho Ah Ele não está aqui Para fazer Aquela timbrave Massa Ele não está aqui Mas Você vai deixar Eu gravar No meu disco No meu disco Não é disco Tiozão Disco Pô Vai deixar Eu gravar No meu vinil Não é disco Não é disco Não é disco Não é disco Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou pique bem pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Dá água na fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Dá um top, dá um teclado Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Deus Você acredita Ninguém explica Ninguém explica Nem Freud explica Deus 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 Legenda Adriana Zanotto